Oi gente, aqui é a Ana. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, pega um cafezinho, porque hoje a gente vai fazer a book tag das princesas da Disney, porque hoje eu tô fofa. Essa tag foi criada pela Bia Paludeto, maravilhosa, lendária. O vídeo dela tá aqui embaixo. Então eu trouxe aqui as perguntas, então vamos lá. Primeira pergunta, Pocahontas. Um livro conectado com a natureza, ou personagens, ou história onde a natureza se faz presente. Pra esse eu escolhi Enraizados, da Naomi Novick, que é um livro que a natureza, assim, é basicamente o vilão da história. E assim, eu acho que eu tenho resenha aqui no canal, eu já falei desse livro aqui no canal, então... Aqui tem, eu falando aqui, a Clara também tem uma resenha maravilhosa de Enraizados, então fica a dica aí. É um livro muito bom, uma fantasia única, assim, impecável. Tiana, uma personagem batalhadora, uma personagem que você admirou por ser determinada. Aqui eu coloquei, eu trouxe a Inej de Six of Crows e Crooked Kingdom, porque a bichinha, ela, assim, ela é uma das minhas personagens favoritas, vamos começar por aí. Ela simplesmente, quando ela coloca uma cor na cabeça, ela vai atrás, ela faz. E ela não é só forte, fisicamente falando, porque ela dá um pau nos homens, que olha, é maravilhoso de ver, é lindo. Mas ela também é muito determinada e ela tem uma fé muito grande nas pessoas, então, ela é, assim, maravilhosa. Ela é uma das minhas personagens favoritas, eu amo ela com dor no meu coração, então, Inej, tudo pra mim. Próxima, Bella, uma personagem em leitura, aquela que é um verdadeiro rato de biblioteca. Ah, sim, eu peguei uma que é praticamente uma rata, é literalmente uma rata de biblioteca. Pra essa princesa, eu escolhi a Elizabeth, de Feitos dos Espinhos, da Margaret Rogerson. E esse livro inteiro, ele é sobre livros e é sobre magia e é sobre bibliotecas e é sobre pessoas dentro de bibliotecas, nesse caso, a Margaret, a Elizabeth. E esse livro conta a história da Elizabeth, que é uma garota que, desde criança, viveu nessa biblioteca e ela tá estudando pra ser uma bibliotecária, pra resumir a história. E aí acontece um assassinato e ela é culpada do assassinato e aí ela tenta resolver esse mistério com a ajuda de um feiticeiro, que ela foi ensinada a odiar feiticeiros e a história se desenrola lindamente. É uma fantasia única, compensa muito e tem resenha aqui no canal, então, fica a dica, porque, assim, é saborosa. Próxima princesa, Merida, uma personagem rebelde, aquela personagem destemida e contra as regras tradicionais. Trouxe duas. Uma é meio assim, no primeiro livro, meio mehê, mas eu trouxe por causa do segundo, que é a Poppy, de From Blood and Ash, Kingdom of Flash and Fire. Especificamente Kingdom of Flash and Fire, que é a sequência, porque a bichinha ali... Eu comecei a gostar dela nesse segundo livro, porque no primeiro ela tá meio chata, mas no segundo... Maravilhosa! Poppy! Nossa Senhora, eu até, olha, sem saúde. E a segunda que eu trouxe pra essa princesa é a Cordilia Kersters. Gente, pelo amor de Deus, a maior, a lendária, a dona desse livro aqui, de todos os livros da Cassandra Clare. Ela tem se tornado, a cada dia que passa, a minha personagem favorita. Porque ela não diz não para uma briga, ela se impõe, ela é determinada, ela é destemida, ela é foda, entendeu? E ela ainda é muito claçuda. Então, assim, como ela consegue fazer isso de uma vez só, também não sei. Mas, assim... Essa garota aqui... Me desmonta! Próximo, Cinderela. Um livro sobre magia. Aquele livro cheio de bibi de Bob e de Boo. Pra esse, eu também trouxe enraizados, porque eu não consegui pensar em nenhum outro. Porque se a gente fosse levar em conta Trono de Vidro, eu já mencionei ele nessa tag. Se você levar em conta a Cotar, a Cotar não tem fantasia, tem só a romance. Então, assim, eu não consigo pensar em livro especificamente sobre magia. Então, enraizados, pra mim, é a maior definição dessa princesa. Porque esse livro explora os lados da magia e cada um tem um tipo diferente. Eu deveria mencionar um tom mais escuro de magia, mas eu também vou mencionar ele aqui na tag daqui a pouco. Então, não faria muito sentido. Então, enraizados é o que mais se encaixa. Mais se encaixa mesmo. Próxima princesa, Aurora. Um livro com um antagonista poderoso. Aquele antagonista que roubou totalmente a cena. Pra esse aqui, eu trouxe o Holland de um tom mais escuro de magia. Porque, olha... Eu li o primeiro livro falando, nossa, ele é o vilão, escroto desgraçado. Aí, eu li o segundo e falei, não, ele não é o vilão. E aí, no terceiro, eu chorei, eu sofri porque ele não é o vilão. Ele não é o vilão. Que ódio! Mas o Holland, assim... Eu comecei odiando ele, aí eu terminei o livro amando o personagem. Acho que ele foi muito bem construído. E toda a história dele foi muito bem trabalhada. A gente vê isso principalmente no terceiro livro. E é incrível. Porque, vamos levar em consideração, no primeiro livro, a gente tem toda a história do Kel. Aí, no segundo, a gente tem Dalila. E aí, no terceiro, a gente tem do Holland. Os três personagens mais principais, assim, da história. E foi incrível, incrível. Inclusive, agora, em agosto, a gente vai começar a leitura de Uma Conjuração de Luz, que é o terceiro livro da trilogia Tom Mais Escuro de Magia. Então, fica aí a dica. Leiam Tom de Magia. Tudo pra mim. Absolutamente tudo. Próxima princesa, Mulan. Um livro sobre uma grande disputa. Uma grande guerra ou grande batalha. Ou um livro que teve uma grande disputa em geral. Eu acho que não tem, assim, nenhum outro livro que se encaixe nessa princesa, na Mulan. E se tiveram outras pessoas que responderam outros livros, eu vou desconsiderar. Mas, gente, não tem outro livro senão Reino de Cinzas pra Mulan. Porque só tem batalha nesse livro aqui. Só tem gente brigando, e gente morrendo, e dor e sofrimento. E gente resgatando gente, e gente sofrendo por gente, e gente ficando com... Olha, esse livro aqui, ele é um soco na minha cara, entendeu? É basicamente, então, o fechamento da série Trono de Vidro. E tem muita batalha aqui, do início ao fim. Por ter vários pontos de vista, em alguns a gente tem de fato, não tem a guerra de fato, mas tem outros pontos de vista aqui que são narrados desde o início do livro, que já estão em batalha. Tá todo mundo se ferrando nesse livro aqui. Então, nada melhor do que Reino de Cinzas pra concluir. É uma série de Trono de Vidro, e se encaixar na pergunta de Mulan. Próximo, Branca de Neve, uma personagem inocente. Aquela personagem inocente e frágil que comeria maçã. Então, pra esse aqui, eu trouxe uma personagem que ela não comeria por ser inocente e frágil. Mas sim, porque se a pessoa virasse e falasse pra ela assim, ó, não come a maçã. Ela ia lá, ia comer a maçã de tonta. De, de... Ai, quer saber? Vou comer sim, porque ele tá mandando não comer. Ela ia fazer o completo oposto, sabe? Clary Free. Eu acho que não tem outra explicação. Se a pessoa fala pra ela não fazer, ela vai e faz. Principalmente no terceiro livro, que é onde ela mais me estressou. No terceiro e no quarto. Você fala pra ela que ela... Clary, não come a maçã. Por causa disso, disso, disso. Ela... Ai, mas eu vou comer a maçã. Ela come. Mas de... 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 De cutucona, sabe? De... De reclamona, sabe? Então... É uma personagem que me estressa em vários momentos da história, mas que... Eu amo ela. Mas que ela faz de birra. Essas coisas ela faz de birra. Não é possível. Próxima princesa. Ana. Um livro com irmãs. Aqueles irmãos que são incríveis. Essa princesa, eu trouxe Casa de Terri-Sangue, da Sarah Jane Mass. E eu trouxe esse livro porque a Bryce e a Danica, ou Danica, são maravilhosas. Elas não são irmãs de sangue, mas elas são irmãs. Eu não posso dizer outra coisa, senão isso. E esse livro me janta toda vez que eu leio ele. Então, é... Lágrimas, dor e amor. Então, assim, esse livro, ele se trata muito sobre amizade, muito sobre companheirismo. E eu acho que elas duas se encaixam na princesa Ana. Elas são irmãs, assim, incríveis e que se ajudam e que se divertem juntas e que cuidam principalmente uma da outra. Protegem uma da outra. Então, ai... Próxima pergunta. Elsa. Um livro de congelar um coração. Um livro que é incômodo e que te deixa mais frio. Essa pergunta aqui, eu vou... Eu trouxe um livro que eu não falo normalmente aqui no meu canal, que é Sereia, da Trisha Rayburn. Ele é um livro de suspense, assim, com sereias e... Assim, faz muito tempo que eu li e eu não lembro praticamente nada da história, mas eu lembro que eu me senti muito com essa sensação de... De frio, de medo, de obscuridade, sabe? Eu não sei explicar. Mas conta a história de uma menina, a Vanessa, 17 anos, e a irmã dela é assassinada e ela descobre que é por vampiras, é ótimo. Por sereias. E... Ai ela tenta ir atrás e eu não lembro como a história desenrola. Inclusive, ele tá aqui em casa porque eu quero reler ele. Eu quero relembrar a história na minha cabeça. Eu quero ver o que aconteceu aqui que eu gostei tanto da história a ponto de não vender os livros. A próxima princesa é a Moana, um livro que vai longe, um livro que se passa numa terra distante. Pra Moana, então, eu escolhi Outlander, da Diana Galvanon. É o primeiro livro daquela série gigantesca que virou série pra televisão. E ele se passa na Escócia. E eu amo a ambientação que essa autora dá em olhos. E eu sou muito cadelinha da Claire e do Jamie. E eu gosto muito de comer a história deles e desenrola. E basicamente a gente tem aqui então a Claire, que ela tá vivendo após a Segunda Guerra Mundial. De férias com o marido dela depois de toda a guerra de fato. E eles vão justamente pra Escócia. Pra Inverness. Pra passar a molo de mel. Enquanto o marido também pesquisa um pouco sobre a árvore genealógica dele. E aí eles estão lá visitando. Ela tá visitando as pedras Craig Nadum. Que são, é praticamente um monumento ali. E que tem várias histórias envolvendo esse monumento. E aí basicamente ela volta no tempo pra 1700 e alguma coisa. E ali ela conhece toda a cultura da época e todos os costumes da época. E, nossa. Assim, esse livro aqui tem que ter saúde, gente. Ele tem vários gatilhos pra vários assuntos. Tem gatilho pra violência, pra estupro, pra, assim, muita coisa. Então muito cuidado se você for ler esse livro, tá? Mas eu escolhi porque ele se passa numa terra muito, muito, muito distante. E eu me sinto, assim, muito bem ambientada com a escrita da Diana. Então, fica a dica. Por último, mais ou menos importante. Jasmine. Um livro sobre o mundo novo. Um mundo ficcional incrível criado para o livro. Eu acho que, assim, eu sou meio óbvia. Mas eu não podia não mencionar o mundo criado pelo Brandon Sanderson em Mistborn. Se tem aqui uma fantasia hiper, mega, ultra criativa e bem escrita e, assim, saborosa, é nesse livro aqui. E eu não vejo a hora de pegar a sequência pra eu poder dar continuidade no surto. E, assim, o Brandon Sanderson, ele serve muito nesse livro aqui. Em questão de fantasia, em questão de construção de mundo, construção de personagem. Assim, ele não falha. Ele entrega muito e, aí, a gente tem todos os outros livros dele que eu ainda não li. Meu primeiro contato com o Brandon foi com Mistborn. Então, eu não vejo a hora de pegar os outros livros e as outras histórias dele. E, assim, ele serve, viu? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui qual é a sua princesa da Disney favorita. E qual livro você relacionaria com ela. Eu não tenho... Eu acho que eu não sei qual seria a minha princesa da Disney favorita. Eu acho que eu ficaria entre a Moana e a Aurora. Não! A Moana e a Bela. Elas duas assim, ó. Então é isso, gente. Me beijo pra vocês. Fique com Deus. E até a próxima.